Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Kelly Zangela Mendes, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Hoje eu venho com mais uma notícia no Mundo Gospel e hoje nós vamos falar do Pastor Rubens Nascimento. Aí você me pergunta, irmã Kelly, quem é o Pastor Rubens Nascimento? Gente, o Pastor Rubens Nascimento é o viúvo da cantora Fabiana Anastácio, isso mesmo, da saudosa Fabiana Anastácio. Vamos lá para a informação. Viúvo de Fabiana Anastácio se casa novamente oito meses após a morte da artista. O Pastor Rubens Nascimento, viúvo da cantora Fabiana Anastácio, usou as redes sociais neste final de semana para postar fotos de sua nova esposa. As fotos foram publicadas pelo Pastor e o casamento ocorreu oito meses após a morte da artista. Fabiana Anastácio morreu na madrugada do dia 4 de junho do ano passado, aos 45 anos de idade. Ela estava lutando contra o Covid-19, o novo coronavírus. O casal estava juntos há 21 anos. Fabianas e Rubens tiveram três filhos. Rubens Júnior, de 17 anos, Guilherme, de 16, e Lucas, de 13. O Pastor chegou a dizer, na semana que Fabiana morreu, que a esposa havia cumprido a sua missão aqui na Terra. Logo após a publicação da primeira foto, na sexta-feira, dia 12, a imagem circulou nas redes sociais. Como resultado, Rubens, que tem 42 anos, recebeu muitas críticas de seguidores que encheram o post de mensagem, reprovando a atitude do Pastor. Além disso, o religioso não escreveu nenhuma legenda na foto. Muito menos marcou a nova esposa, que se chama Priscila Mafra, de 35 anos. Muitas pessoas questionaram até o tempo de namoro do Pastor, pois para se casar agora, provavelmente ele já vinha namorando há alguns meses. No início da noite deste sábado, dia 13, o pastor voltou a publicar uma nova foto ao lado de Priscila. Na nova publicação, Rubens também não colocou nenhuma legenda. Além disso, o religioso desativou os comentários dos posts, e assim evitar receber comentários negativos sobre o seu novo relacionamento. Neste domingo, dia 14, o pastor voltou a postar novas fotos ao lado da esposa Priscila. Ele, no entanto, escreveu uma pequena legenda. Priscila, você é um presente de Deus na minha vida. Você é minha inspiração para prosseguir. Eu te amo. A esposa comentou na publicação, dizendo, Meu amor, Deus nos apresentou um para o outro, e a vontade do Pai foi feita, juntos no mesmo propósito. Eu te amo. Então, meus amados, esta é a notícia do mundo cristão que eu vim compartilhar com vocês. E eu gostaria de estar sabendo informações, ou melhor, eu gostaria de estar sabendo o ponto de vista de vocês com relação ao casamento do pastor somente oito meses após o falecimento da sua esposa. Vocês acham que ele casou muito cedo, ou que não? Nada a ver, né? No meu ponto de vista, eu não vejo nada de errado. Uma vez que a cantora faleceu, o pastor está viúvo, e a vida dele aqui segue, né? Só que eu gostaria também de saber o ponto de vista de vocês, porque eu penso o seguinte, ele está viúvo, né? Ele já foi um homem casado, então, para ele entrar num relacionamento, não pode ser um relacionamento longo, né? Porque é melhor ele entrar num relacionamento com propósito e casar logo do que ele estar num relacionamento longo, né? Um relacionamento duradouro e acabar fornicando, né? É este o meu ponto de vista. E eu gostaria de saber o ponto de vista de vocês, né? Me informa aí. E é este o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau, gente!